Música Para quem não conhece o meu trabalho ainda Um trabalho voltado primeiramente para a música brasileira, para o choro E nesses últimos três anos eu vim pesquisando e tocando esses temas da nossa cultura regional E graças a Deus tenho tido bastante felicidade em saber que grandes músicos Já consagrados aqui no Rio Grande do Sul e fora Têm falado bem desse trabalho e inclusive participado comigo Eu estive aqui em Guaíba dois anos no aniversário da cidade tocando A presença do Luiz Carlos Borges O pessoal do Buenas e o Espalha, Marcelo Caminho, Prisca Greco A turma toda aí que está há mais tempo fazendo música gaúcha E graças a Deus a aceitação do pandorim e da música que eu venho fazendo Tem sido muito boa, o fato que me deixa muito feliz Essa música, por exemplo, que a gente tocou é uma milonga do Mauro Moraes Que é outro grande compositor, chamada Em Cima do Laço Eu vou tocar uma música, uma composição minha, que é uma milonga também Que chama Milonga Muruban E aí Amém. 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 Amém.